Manga Quinta hoje trazendo um mangá que eu nunca falei nada sobre o assunto aqui. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Wander Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Se você tá ansioso achando que eu vou falar de iaiôs, de demônios, caio do cavalo, não é nada disso. Hoje vou trazer um manhua, exato, parece um miado, manhua. Mangás fora do Japão recebem essa denominação, como por exemplo na Coreia, na China, são chamados de manhua. Nossa, até babei. Mangás feitos fora do Japão, como China e Coreia, são chamados de manhua. Aqui no Brasil já chegou alguns e eu acho incrível que eu ainda não falei de nenhum deles. Como por exemplo, Xunxu, eu simplesmente adorava quando saiu aqui no Brasil pela editora com rádio. Infelizmente, claro, incompleto, mas eu vou trazer depois um vídeo principalmente desse manhua. Mas hoje uma indicação aí do Gabriel Souza e do Léo, vulgo Cebolão, Feng Shenzhi, manhua chinês, simplesmente demais. Bom, uma linha comum que atravessa diversas mitologias em diferentes culturas, particularmente aquelas enraizadas no politeísmo. Politeísmo, se você não sabe o que significa, é o sistema ou crença religiosa que admite mais de um deus. E a linha comum dessas mitologias é o conceito de divindades que são propensas à corrupção, à indiferença e ao egoísmo para com os mortais que elas buscam governar. E é nesse contexto que a nossa manga quinta fala sobre o manhua Feng Shenzhi, escrita por Zheng Jianhe, uma história onde os poderosos deuses que governam a vida e a morte, tem dentro de suas fileiras aqueles movidos pelo interesse próprio e aqueles que ficaram embriagados com seu próprio poder. Olhando para mortais e deuses menores apenas como meros brinquedos. O herói da nossa história é um jovem chamado Wugeng, um jovem bem arrogante e mimado, que é filho de um poderoso imperador. O país de Wugeng é chamado Zhao. Ele é inigualável em seu poder militar devido a ser bem favorecido pelos deuses. Claro, isso em troca de usar os seus cidadãos como escravo dos deuses. E o imperador, após gerações e gerações de servidão aos deuses, optou por se rebelar contra esses seres poderosos em desejo de dar liberdade aos seus súbitos. Porém, as consequências foram brutais. Seu país foi totalmente destruído pelos grandes deuses. E tem mais, uma ameaça mais antiga que os próprios deuses foi despertado. Wugeng, que foi morto pela sua própria mãe em um esforço para poupá-lo da tortura na mão dos deuses, teve aí o seu espírito transferido para o corpo de um plebeu morto. E como piada destino ou pode chamar de karma, o plebeu morto era alguém que Wugeng abusou e cegou no passado. Então o enreiro do Manhã segue Wugeng agora usando o nome desse plebeu morto chamado Agol, enquanto ele cresce como um escravo na mão de nômades. E ele vai se tornando mais e mais simpático com as pessoas comuns, depois de ser, claro, escravizado. Onde desenvolve diversas amizades, histórias duradouras com vários outros escravos com histórias parecidas com a sua. Devido, claro, as suas experiências. E ele começa a desbloquear certos poderes. O Wugeng eventualmente se torna aí um grande comandante das trevas, não vou dar spoiler como, e os leva a sitiar a terra dos deuses, buscando acabar com toda a tirania que os deuses impõem e tentando, claro, alcançar o seu lugar ao sol, como todos os mangás aqui da manga quinta. Falando um pouquinho da história, pode parecer até aqui que é apenas mais uma história de um príncipe que se revolta contra os deuses e tenta se libertar das suas garras. Mas a obra se abre de maneira absurda. Vou dar um exemplo de peso, você gosta de Kingdom? Bom, é isso que você vai encontrar nessa obra. O desenvolvimento do protagonista, principalmente o Wugeng, é muito bom. Desde o primeiro capítulo vemos toda a sua prepotência e arrogância, o que torna totalmente diferente porque você já começa não gostando do nosso protagonista. E vemos o amadurecimento ao longo da história porque ele vai recebendo diversos e inúmeros tapas na cara. E com isso vão minando, aos poucos, alguns aspectos de sua antiga personalidade e apresentando outras. A arte da obra é excelente, galera. É sensacional com todas as páginas full color, tudo colorido e bem detalhado. Sério, você já pegou aquele mangá que você adora, tá lá lendo e você fala Poxa, eu queria ver essa página aqui colorida pra ver mais detalhes. O mangá é isso. Como vocês podem ver nas imagens que eu estou disponibilizando aqui no decorrer do vídeo. São incríveis a coloração desses manhazes. Os manhazes, em sua grande maioria, tem uma arte muito mais trabalhada do que os mangás. Por isso que eu gosto bastante desse tipo de quadrinho. Quando chegou o Shonshu aqui, eu fiquei simplesmente maravilhado com detalhamento de arte. Você sair ali de um quadro onde mal e mal tinha uma rachura, um mangá ali, que era muito mal trabalhado pro manhazes. Onde era tudo muito bem feito, os personagens pareciam ter forma. E nesse aqui, em Feng Shijiji, você tem tudo colorido, dando um destaque incrível. Possivelmente você vai estranhar, porque você está acostumado a sempre ler em preto e branco e vai ver. Mas eu tenho certeza que cada virada de página você vai perder alguns segundos a mais olhando cada detalhe, cada pontinho de cor, cada entrelaçamento de traços e tinta. Sensacional a leitura desse mangá. Porque como eu disse, seria uma viagem visual, sem dúvidas nenhuma. E esse mangá, ele se destaca muito mais ainda, além da sua arte na construção única de cada personagem. Lembra que eu falei de Kindle? Pois bem, exatamente isso. Não temos um personagem puramente mal ou puramente bom. Muitos dos grandes deuses que servem como, por exemplo, os antagonistas primários, fazem atos horríveis simplesmente por ignorância, pela sua crença equivocada de que são justificados que estão fazendo um grande favor à humanidade. Alguns são cruéis com os humanos, porque a sua lei divina os impede de fazer o contrário. E, ironicamente, muitos dos poderosos deuses dos quadrinhos são escravos de suas próprias leis. Cenas de ação são impressionantes e facilmente as melhores de alguns dos seus contemporâneos ocidentais japoneses. E um outro destaque, deuses, seres escuros, humanos, todos têm suas próprias disciplinas de artes marciais. E são muito bem pensadas e muito criativas. Muito mais do que simplesmente atirar bolas de laser pela mão ou levantar coisas pesadas. Vemos, por exemplo, humanos que podem conjurar espadas e grandes punhos de miasma. Deuses que fabricam armas fora dos elementos. Criaturas que usam sua própria força vital como munição, matando, assim, uma parte de si mesma toda vez que luta. E até mesmo um deus que é afligido por uma maldição de lobisomem, o que o torna extremamente selvagem e forte. Muito mais do que a maioria dos deuses, mas funcionalmente louco devido a essa maldição. Então Feng Shenzhi é uma leitura incrível em 182 capítulos e justamente merece o adjetivo épico. Não há personagens descartáveis ou linhas de enredos desperdiçadas com os personagens principais. São totalmente bem desenvolvidos, cada um com sua própria história, trama e progressão. É isso galera, esse mangá, desculpa, esse mangá vale muito a pena você dar um confere. Vai ler, vou deixar o link aí na descrição pra você dar um confere. Se você quiser mandar alguma obra pra mim falar, não esquece, manda no e-mail lá, pode me chamar de preferencialmente lá, porque às vezes no comentário acaba se perdendo, não consigo ver. Mas obrigado pela indicação, porque eu simplesmente adorei e me deu a ideia agora de trazer novos manhuás, principalmente na nossa manga quinta, os mangás do submundo para o sol. Como a história desse manhuá Feng Shenzhi, então confere. E é isso aí, se você curtiu, manda um like, compartilha, chama os amigos aqui pro canal. Valeu por assistirem, fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.